que estava envolvido em caso de atraco de pareja chinesa que tem um lugar que se manda passar no monte de rua. Depois de essa apelação na comunidade e com o bom trabalho de atraco-team a lograr detenir o jovem G6M16 a idade e o jovem RRB19 a idade e também SB16 a idade. Mestre Biza, com a carreira de 10 para 6, a detenir de quatro sospeitosos com a H&D e um homem de 27 a idade mas se não acorreu, com aquela detenida em caia, reembaque. Mestre Biza, com o caso, tem um número de atraco-team de atraco-team dois sospeitosos, com a carreira de 2 homens, inicial G6M16 a idade e RRB19 a idade. E duas pessoas que estavam no veículo com outra pessoa, com a carreira de 4 homens, e no momento, tem um número de atraco-team de atraco-team a rodar o veículo e a detenir de duas pessoas. E nós tivéssemos em companhia de dois outros homens, que depois que acabam de escutar na grande liberdade. E agora, um rato passado, 10 para 4, a detenir um sospeitosos, mais de caso aqui, de um RRB19 a idade e caia garrapa na desavane e desavane. A detenir um de três sospeitosos, inicial SB, e também tem um jovem de 16 anos, muitos homens também, de 16 anos, e todos os três estão jovens que estão na cena com o show. Agora, não escuta que um dos sospeitosos a detenir na grande liberdade? Que que te motiva que não tem a liberdade agora? Não, não é a grande liberdade. Os três sospeitosos a detenir, e dois homens que estavam juntos, que dois outros sospeitosos a liga, agora a liberdade de suez, que eu escuta. Não, porque dois sospeitosos não, como avisava, o RRB19 a idade e o D3 pode atender 10 para 4, SB16 a idade e três está detenendo o momento aqui, como sospeitosos no caso aqui. Segura, nós conversamos com o bom de polícia, felicidade, membros do corpo, que é bom trabalho com a bimpa, com a mangue de maldade de jornada, com o comitê doble assassinato aqui. Polícia trabalhando duro para solucionar o caso da sua totalidade? Sim, polícia está duro, mas um corpo somente contente com o atamento, um portamento prematuro, para nós que visse, que o corpo policial é somente contente com o atamento, e apoio com o atamento de convidado. Nós vissemos com o corpo policial, com a comunidade, todos os homens, e no momento em que nós fazemos apelação na comunidade, sempre nós temos ajudação, e no caso que também arranha ajudação, e estamos agradecidos na comunidade, que estamos junto com o corpo policial, para solucionar isso aqui. Também nós somos somente contentos, dando a média de comunicação também, para a comunidade em sua totalidade também, que é a cooperação que arranha, e agora que naturalmente a investigação está seguindo, que também que saiba que não está traindo, não tem três sospechosos, mas a investigação está seguindo, para finalmente, para o cabo que casa aqui, para tudo, para ter tranquilidade na comunidade, e para o que trata é caso aqui. Então, a maioria negocia e estabelecimento na chines, aqui no consola o luta será amanhã, relacionada com a despedida de a pareja chines, ou a perder na vida, cruelmente, se me amasá. comunidade cinese local de luta, comunidade cinese local de luta, com a despedida, de hora de amanhã, de amanhã, três jovens, acabam com a vida de Chauwen e Yang Yin, de garaje para trás de Snek. Telenoticia, amostra parte, amostra parte, amostra parte, de agravação, de momento, na final de a pareja, com esperança, com a gente, para reconhecer, e malachorna, após a responsabilidade, para o ato ante justicia. Essa queda é de uma fruta, já que a informação que a polícia recebe após a autoridade, de detenir três sospeitosos aue. Triste de caso aqui, que trata de dois mochas de 16 anos, e o jovem de 17 anos, que não demonstra nada, nada de compasão com a vítima. Essa é a cerimônia corta, diante de Snek, demais jovens da pareja, mamã, rumã e outra família, que espera tudo rene no tributo, pois é despedida. Da comissária, se vi visita de condolência, foi de uma hora de merda no tributo, a metade de quatro, tem uma resposta, e o speech, durante o que o representante da comunidade cinese, expressou um repúdio, contra o crime, que afeta as pessoas de uma memória. Impossibilidade, para estacionar out, no Holiday Beach Hotel, caminando em serviço de shuttle bus, para o tributo. Da roupa triste, o que acontece com o Cháuang e Yang Ying, e está despedida com a autoridade, na locea Algo Fordesaki, para sobre a luna de setembro, só acaba, na três ocasiões, e pareja a quedar atracada, com a alma descansar na paz. O Ministro Nasser El-Hakim, afirma o acordo com o National Investment Bank, para a suma de 50 milion dólares, para risa em nível de produção de dock. A partir de 16, me servindo com o school de formação, para preparar, e se não, se não, como está bem traído, a estiro local. A firma, e lança, e-besse plan, para o Curacao Maritime Center, que é a versão aqui, mas é bem com um, de dois, dry dock adicional. E também, arriba um nível, mais alto, um nível internacional. Nibb, National Investment Bank, na tabata vigila, kiko a companhia aqui, tabata a assi, e na duna, na apoio, pa sobra, na awaq, a sifra na awaq, com o manejo de a companhia aqui, na amira, o pi potenciál, para a companhia aqui, crescer, de uma maneira internacional, e agora, na tajuda, pa haia, un business plan, milionario, pa sigi, e, development, e desarrollo, que ela começa a conectar. Então, uma inversão de milionário. A indicação avorta, quase mais ou menos, 50 milionário. Nós queremos melhorar a operação, após, provavelmente a melhor palavra, é neglito, por um número de anos. Esse assunto importante na isla vai ser revitalizado. Isso vai levar a maior renda, claro, para o dry dock, e para o governo. Mas, o mais importante, é o centro de treinamento maritimais. E isso vai levar, para um novo esforço, para melhorar a economia, habilidade de pessoas, para aproveitar um melhor standard de vida nesta isla. Isso vai dar, particularmente, para a jovem geração, uma avenue para vir e ser bem treinado, em trabalhos bem pagados, para que eles tenham estabilidade econômica em sua vida, eles tenham um papel, e para que eles tenham um caminho para que eles tenham um caminho que está faltando em todas as áreas. Então, o nosso trabalho é simplesmente ajudar a gestão. A gestão aqui é muito bom. Nós vamos ajudar eles com o que precisa ser basicamente completado dentro do plano. O nosso curso é muito bom. Aqui, dois, três anos, nós vamos fazer o processo direcamente de barco, para que eles tenham um para usar, em vez de usar, estrangeiro aqui, o outro. Então, nós vamos começar um treinamento, e para muitos locais, vamos começar um treinamento, para que eles tenham um trabalho. E a nossa fase preparada comercial, onde isso está bem. E aí